Eu acho assim que teve uma conjugação muito interessante aqui de empresários que queriam fazer alguma coisa com qualidade, tinha disponibilidade de recursos para isso e que reconhecia e valorizava o trabalho técnico. Então esse sempre foi a receita básica para o andamento dos trabalhos aqui. Se você pegar qualquer profissional da arquitetura e do urbanismo e perguntar qual é a cidade ideal, ele vai te dar isso aí. Nós estamos inventando a roda. Na realidade eu coloco assim como profissional a grande oportunidade que eu tive de participar de um projeto onde eu vi concretizado o nosso discurso. Preocupação com a sustentabilidade, onde eu vi concretizada a preocupação com o pedestre, com calçados de qualidade, com o compartilhamento do carro, com a bicicleta e com as pessoas. Isso aí está no discurso de qualquer arquiteto. Legenda Adriana Zanotto